Olá pessoal, deixa eu dar um vídeo aqui no canal pessoal, vocês estão saindo lá no rio fazer a serra pessoal, e estão enfrentando uma água bruta aqui na estrada, ó, nasceu acesso até lá, no rio lá, tá aí uma figura ilustre aqui, vou mostrar pra você aqui, parceiro inseparável, vou virar a câmera aqui e mostrar aqui pra vocês aqui nosso trajeto aqui, não é fácil não, ó, aí pessoal, aqui a figurinha carimbada aqui do canal aqui, já, praticamente é um dos donos aqui do canal aqui, e hoje o que que nós vamos levando aqui pra nós fazer a serra lá, ó, é o milho de soja com, é isso aí pessoal, tá levando uma soja aqui com milho triturado, tá mostrando pra você aqui, aí se uma serra top nós pegar as pacu, galera, olha aí, ó, aí nós estamos enfrentando essa estrada aqui, ó, alagada, de ponta a ponta, a estrada tá alagada, até na beira do rio, vai acompanhando nós aí galera, que até o final lá da estrajeta aqui, a gente tem muitas emoções, e aí 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 o final lá da estrada, e aí o final lá da estrada tá mostrando uns peixes bons pra vocês aí, beleza? ano passado, ano passado teve bastante pescaria, mas, mas demorou pra arrer a selva, ainda saiu alguns peixinhos pra vocês, mas esse ano a gente tá em busca só de pegar só os peixes brutos, mostrar pra vocês aí, pronto pessoal, a primeira parte aqui, tá saindo dessa água pesada aqui, pelo jeito pessoal, é de ponta a ponta a água até no rio, hein? deixa nos comentários aí, se alguém já enfrentou uma rotina dessa aqui, pra fazer uma selva galera, deixa nos comentários aí, que depois a gente tá respondendo, aí pessoal, já estão chegando na marcha do rio aqui, que vocês já, canseiro, hein? aí ó, a equipe aqui já formada pra fazer a selva, e aí bicho, firme? e você bicho, que que você fala? sem noção eita 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 rapadora é doce, mas não é mole não eita 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 então é isso aí pessoal, nós vai ali fazer a selva você viu aí como é que é a rotina aí nossa aí, né? no mato grosso aí é isso aí, acompanha nós aí que nós vamos montar uma selva lá bacana esse ano, você garante o peixe? é garantido, hein? esse ano vai morrer esse ano então é isso aí, bora lá? bora tá vendo aí, né galera? deixa eu curar pra fazer uma selva água aí, pás batendo no meio da coxa, é isso aí vamos lá Pronto pessoal, fazemos um trato aqui no meio da chuva aqui Preparamos aqui a reserva pessoal no meio de chuva aqui, então é isso aí pessoal Valeu se vocês que acompanham o vídeo até aqui, agora vamos embora né Olha aí pessoal, mar de água aí Serra feita? É isso aí pessoal, valeu E aí 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 E aí